Olá, linda! Não, 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 não. Tá bom, nós temos aqui o carioca da gema que veio para São Paulo e dominou o pedaço, Mário! Na poesia e no arrivo a gente se encontra... Núria! Prazer, meu nome é Fijota, mas esse não é meu nome de verdade. Esse é o nome visto pela sociedade. É o nome que eu entendo de preconceito que tira minhas oportunidades. Mas eu não vou me lamentar. Mano, eu não sou esse cara sujo, que usa droga, andarmado, e no final disso tudo te faz meu orgulho. Eu sou um cara do bem. Acorda cedo, trabalha, me flora isso tudo. Eu sou feito de refém, refém do preconceito, refém do racismo, refém da discriminação, etc, etc, etc. Às vezes eu entendo rápido, até mesmo no cangacinho. Muito injusto, precisa ver sempre o que eu disse. Agora vocês vão me escutar. Porque pela comunidade do Rio de Janeiro, eu vou lutar. Nem venha me falar que o Rio de Janeiro não tem como lutar, porque pela periferia do Rio de Janeiro vou batalhar. Ainda lembro da situação na mãe, tanto de se jogar no chão da guerra dos irmãos, nossos amigos sendo mortos e indo para a prisão, agora sim o que eu vou te falar. Isso passado pode até nos acelerar. Mas não, 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 não. Nós vamos ter refém. Aplausos. Aplausos. Aplausos.